A CIDADE NO BRASIL Deixe florescer o mais puro amor O verdadeiro amor só vem de Deus Permita o seu toque e o amor de Deus vai te envolver Acende essa chama Mantenha essa chama Aumente essa chama Chama de amor Acende essa chama Mantenha essa chama Aumente essa chama Chama de amor Existe uma chama Esperando pra ser acesa Aí dentro de você Deixe florescer o mais puro amor O verdadeiro amor só vem de Deus Permita o seu toque e o amor de Deus vai te envolver Acende essa chama Mantenha essa chama Aumente essa chama Chama de amor Acende essa chama Mantenha essa chama Aumente essa chama Aumente essa chama Chama de amor Chama de amor Chama de amor Chama de amor Chama de amor